Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal, hoje vou estar a ensinar a como mudar o disco na vossa PS4 Slim. É um processo bem simples e não tem nada a saber, portanto é só seguir aqui o tutorial. Para começar nós temos aqui a nossa PS4 Slim e vocês estão a reparar que temos aqui um encaixe em que temos que deslizar para a nossa direita, em que é apenas isso e o disco estará à mostra. Após retirar esta parte só temos que tirar o parafuso que está a prender o suporte do disco. E após tirar este parafuso já podemos retirar o disco puxando por este cabo preto. Pronto, agora que temos o suporte do disco na mão já podemos tirar os 4 parafusos que estão à volta, retirar o disco e colocar o disco novo. É só voltar a meter os 4 parafusos, voltar a encaixar, não se esqueçam de colocar o parafuso, voltar a meter a peça no lugar e agora esta parte na Playstation está feita. Pronto, agora que temos aqui. Agora no nosso computador eu vou deixar aí links na descrição, neste caso eu tenho aqui o site de Playstation Portugal, também vou deixar aí o da Playstation Brasil e o que nós precisamos aqui é o cheiro de reinstalação, meus amigos, não é a atualização mas sim reinstalação, portanto temos que ir para a opção de baixo, reinstalação, vamos ao botão que diz download, carregamos com o botão direito do rato e vamos à opção de copiar, abrimos uma nova aba, colamos e aquilo vai começar a descarregar sozinho. Pronto, depois de estar descarregado sozinho, vamos à nossa pendrive e temos que criar duas pastas na raiz, portanto uma pasta na raiz e depois uma dentro dessa pasta. A primeira, chamar-se-á PS4 tudo em maiúscula e dentro da pasta PS4 vai ser a outra chamada update também em maiúscula, meus amigos, isto é muito importante, não se esqueçam de ter sempre tudo em maiúscula. Agora depois disso é só arrastar e fechar que acabámos de descarregar e colámos lá para dentro, portanto, como vocês já sabem, temos que esperar aqui uns segunditos e depois de estar tudo passado, podemos fechar e agora já podemos passar outra vez para a nossa Playstation. Na nossa Playstation agora temos que entrar no modo de segurança e para entrar no modo de segurança temos que deixar o dedo, portanto, temos que pressionar até a Playstation fazer dois beeps. Portanto, carregamos no botão, aquilo vai fazer um beep e depois ao segundo beep retiramos o dedo. Assim já estávamos no menu de segurança e agora para começarmos a utilizar o menu de segurança, ligamos o nosso comando por USB e agora já podemos usar o menu. Vamos à última opção, a 7ª opção e aí é para inicializar a PS4, vai fazer a reinstalação de raiz e depois disso já fica tudo pronto. Portanto, é só carregarem ok, depois pergunta-vos se vocês querem apagar tudo que existe no disco, aquilo vai dizer, vocês têm que dizer que sim e depois disso é só esperar. Entretanto, a Playstation vai reiniciá-la algumas vezes, vocês têm que estar atentos a ver se ocorre algum problema ou se aquilo encrava nos 99%, digo já que se encravar nos 99% quer dizer que o vosso disco está com algum problema. Depois de reiniciar uma ou duas vezes, ela primeiro vai copiar e depois vai instalar, depois de reiniciar a Playstation vai começar a iniciar como se viesse de fábrica, como se vocês tivessem comprado na loja. Pois é, já começámos a ver o logo da Playstation, vemos o logo da Sony e quer dizer que a nossa Playstation está a funcionar e agora o que nos resta é só configurar e divertir-nos aqui à grande. Portanto, meus amigos, vocês já sabem, acabem de configurar isto, metam a linguagem que vocês quiserem e se vocês gostaram deste vídeo deixem um like, é muito importante para mim, subscrevam o canal e até à próxima. E até a próxima.